Olá, meus irmãos e férias, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube Novação Banda. Meu nome é Alex Costa, venho trazer para vocês aqui uma retrospectiva do nosso canal desse ano de 2016. Nós iniciamos o canal no finalzinho do ano de 2015, mas ainda com os vídeos ainda meio ruinzinhos, som meio ruinzinho, também fraco, aquela qualidade de imagem horrível, e depois a gente foi se aprimorando, foi montando um equipamento um pouco melhor, nada mais do que o celular, um tripé e um pano azul atrás, aqui ó, vocês verem. Isso tudo feito de uma forma bem simples, não tenho estúdio, praticamente não tenho nada moderno aqui, simplesmente o que eu tenho em mãos eu utilizo para fazer o melhor, para levar informação a todos vocês. E este ano foi um ano magnífico para o nosso canal, nós crescemos muito, fora que no começo a gente não acreditava muito no projeto, porque a gente estava fazendo vídeo e não estava tendo resposta, fazendo temas e não estava tendo resposta. Depois de um dia para o outro, nossa, não parou de chover e-mails, comentários, perguntas, críticas praticamente foram quase muito poucas e isso fez com que a gente acreditassem cada vez mais nesse projeto do nosso canal, de levar informação e conseguimos, conseguimos superar esse primeiro ano, o próximo ano quero contar com vocês aqui no nosso canal, podendo trazer mais informações até vocês, podendo melhorar a qualidade de imagem, podendo melhorar a qualidade dos temas, cada vez mais. Nós estamos muito gratos por esse momento, por essa fase, porque não foi fácil, quem conhece o canal, quem participa do canal, sabe que a gente tem feito de tudo para melhorar a nossa religião de Umbanda, não só uma Umbanda não, mas sim, no modo geral, levar informação para as pessoas que não têm conhecimento nenhum, levar informação para aqueles que estão começando a nossa religião. Fazer a nossa parte é o objetivo, fazer uma pequena parte já é o nosso objetivo. Nós temos vários canais excelentes e as pessoas têm uma mania ainda de criticar, 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 mas são poucos que levantam e vão lá e fazem alguma coisa. E nós estamos fazendo a nossa parte. E esse ano, glória a Deus, glória a nosso Pai Oxalá, aos orixás, às entidades, nós conseguimos chegar nesse primeiro objetivo, que é firmar esse canal no YouTube e conseguir atingir todo mundo de uma forma simples no vídeo. Nós vamos passar aqui para vocês uma pequena retrospectiva do nosso canal desse ano 2016, e quero fechar o vídeo desde já agradecendo a todos. Espero contar com vocês no próximo ano de 2017. Assistam a retrospectiva do nosso canal. Espero que gostem. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto